Um homem de 36 anos foi assassinado ontem à noite no Jardim Secap, em Prudente. Repórter Rubens Nakato está em frente à Delegacia de Investigações Gerais e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você. Já sabe quem cometeu esse crime? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a polícia tem hipótese de um suspeito, mas não revelou maiores informações. Essas investigações sendo conduzidas pela DIGA, a Delegacia de Investigações Gerais de Presidente Prudente. Inclusive, há equipes da polícia, neste momento, em diligências atrás desse suspeito de ter cometido um assassinato ontem à noite em Presidente Prudente. Como você disse, Casa Grande, no Parque Secap, na Zona Oeste da cidade. É uma região da cidade bastante populosa, próximo de escola e também de vários comércios. A polícia chegou ali a conversar nesse local onde a vítima foi encontrada com testemunhas, mas que somente disseram ali que ouviram os disparos, mas que não ouviram nenhum tipo de movimentação estranha. Essa vítima, Geisson Munhoz de Moraes, foi identificada de 36 anos, levou dois tiros, chegou a ser socorrida ao hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. Como eu disse, a polícia continua investigando atrás desse suspeito aí de ter cometido esse assassinato na noite de ontem aqui em Presidente Prudente, Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações ao vivo de Prudente. Detalhe que o Nakato falou é aquela história que se repete, né? Testemunha chega nessa hora com medo, muitas vezes não quer nem contar, não quer trazer detalhes sobre o que aconteceu. Prefere falar que só ouviu, que não tem envolvimento, que não chegou ali perto, não via movimentação, justamente para não se comprometer por conta do medo de possíveis retaliações.